Ao mesmo tempo, eu falo, ó, gente, também não vou ficar deixando de viver minha vida com medo. Mas eu não gosto de beijar em público, tanto que a Jenny não aparece em público. Na sua festa, meu Deus do céu, tinha acabado de acontecer o domingo, eu dei uma festa no dia dos namorados, eu convidei todos os meus namorados e namoradas. Tô brincando. Eu vou, ó, hein? Eu sempre choque quando eu falo. E eu fazendo conta assim, ela beijando a Rafa Kali, mano. Ela não foi. Rafa não foi. Não, e quando eu recebi o convite eu não entendi. Eu achei que era um fake. Não parecia. Quem vai dar uma festa no dia dos namorados e traz todo mundo? Porque a ideia foi assim. Fala aí. Eu acabei de separar, né? Então, óbvio que a gente, né, dia dos namorados, qualquer data, assim, né, pode dar um gatilho. Ai, eu tava com meus amigos, falei, ai, gente, e agora? E meus amigos, tudo recém-separado também. Ai, eu olhei pra cara deles ali e falei, tô falando muita merda, gente? Não. Ai, falei assim. Eu com você. Ei, amigo. Eu ligo muito, mas é bom perguntar. Ai, eu falei assim, gente, e agora? Vai ficar sofrer, será? Domingo, né? Nada pra fazer. Minha amiga Mayara falou, ué, vamos dar uma festa e chamar todos os nossos namorados. Vamos dar uma festa de dia dos namorados e convidar todos os nossos namorados. Todos os possíveis namorados. E aí, todo mundo, que todo mundo, eu dei pra cada um, tipo assim, convida três pessoinhas que você quer pegar. E aí, foi assim. E, gente, foi uma loucura. Uma discussão. Ou que você queria pegar? Ai, eu não trabalho com nome. Opção A. Não, eu não. Não, porque, né, ficar comprometendo a pessoa. Mas você pegou muita gente lá? O que que acontece? Não fiz a festa e não peguei ninguém. Eu. Eu. Uma festa que eu dei de Halloween, uma vez, todo mundo se pegou e eu fui dormir. Ai, meu Deus. Mas, enfim. Não, na verdade, assim, tem uma coisa muito doida, assim, de quando eu tô nesse modo. Porque não é um... Pode falar, gente? É, né? Eu tô com a galera, porque eu nunca falei sobre. Mas, tipo assim, eu não quero também que as pessoas fiquem achando que, ah, ela tá falando pra se aparecer. Não é isso. É que essa sou eu. Por isso que eu faço sem câmera, sem nada. Porque, tipo assim, eu tô num rolê. Isso num rolê que tá todo mundo tranquilo e todo mundo quer beijar na boca, dar gargalhada, dar risada, ser feliz, esquecer os problemas. Tá tudo bem. E aí, tipo assim, aí eu começo. Aí eu vou em um. Aí daqui a pouco eu não vou ver que o menos imaginei tá se divertindo, gargalhando e dar um beijo no outro. Aí, pronto. Então tá todo mundo feliz, tipo assim, entendeu? E quando a gente vai ver, vai ter um clima, ninguém tá mais encalhado, ninguém tá chorando por eixo, ninguém tá mais sofrendo, ninguém tá... E é isso. Uma grande sururu. Não, porque não transa, acredita. Não rolou. Ah, não. Não transou. E aquelas camisinhas na entrada? Ficou ali. Eu dei, porque se alguém fosse, né, e... Ah, mas não rolou, então? Pra casa e levar... Não, dali, algumas pessoas foram... Dali foram... Quem? Joera. Não, mas é isso. É uma... É uma... É uma... Não, a festa foi assim e tal. Eu não sei nem como explicar. Não, Débora, sei que tá tudo bem. Não, todos estavam... Todos estavam... Como é que chama? Consenso. Era um consenso. Não tem muito o que explicar. É só de dar gargalhada. Daqui a pouco você vai ver, estamos felizes, estamos se divertindo, dando risada. E, amiga? Está todo mundo... Meu Deus, quando é a próxima festa? É incrível quando não tem, né? É muito legal e não é uma coisa assim... Eu até falo, gente, não é pra ter apego. Se for chamar alguém que você tenha apeguinho, não leva. Porque pra ser feliz, pra ser divisa, você vai ver, tá uma loucura. Mas eu tenho regras. Tipo, eu não beijo minhas amigas, irmãs, assim. Eu chego a arrepio. E aí E aí E aí Tchau, tchau.